Clima dos Bairros, com a Furacão 2000 Oi gente, voltei ao programaço da Furacão 2000 Direto do Youtube, onde você curte as maiores músicas do momento E também dicas especiais Lembrando a vocês que o nosso site já voltou pro ar É muito simples, www.furacão2000.com.br E hoje, gente, eu tô muito feliz Porque tá aqui no estúdio da Furacão 2000 Um MC que sacudiu o Rio de Janeiro de ponta a ponta Eu sempre fui fã, sempre dancei, sempre cantei com o kit dele, né? Mas ele voltou! Então vem, Amazinho! Fala, Priscila, o bom filho, a casa retorna, né? Isso aí! E aí, Furacão 2000, e aí, Youtube? Tamo junto, hein? Adorei a piscina e esculachou! Fala, Priscila, fala da princesa! Me conta como estão as coisas, depois de tanto tempo, né? Qual foi o último DVD que você participou do Furacão? Você lembra? Se lembra, mas foi lá faz tempo Faz tempo, né, Anderson? Você lembra o ano? Tsunami foi em 97 2007, 2007 2007 Caramba, faz tempo, hein? Tô bastante, bocado E continua cantando? Continuo Ai, graças a Deus Como é que tá a vida? Casado? Como é que tá? Conta tudo Solteiro Ai, meu Deus, o quê? Vou ser vovô agora Vai ser vovô? Vovô Bernardinho, tá vindo aí Bernardinho de vovô Ai, meu Deus Bernardinho, beijo, Julia Eu te amo Tô na minha família também Você me apoiou Você é vovô, né? A de papai A de vovô Bernardinho Vai ver se vai vir aqui, vai, filha Um beijo Ai, meu Deus Mas é um vovô solteiro, né? Solteiro, solteiro Caraca, hein? Então, voltando pros bares da Furacão 2000 Eu já vi que vai ficar difícil pras garotas Escula, show, adorou a piscina Se quiser tomar banho de piscina Você tem piscina aí? Vou ir, me leva que eu vou ir E quais são os planos do Mazin pra 2015? Pô, eu vou voltar aí pra minha Voltei, eu voltei pro Furacão Bom Filho, a casa retorna E tentar botar uma música boa aí Pra estourar aí no braço Entrando aí e voltar pra dar um piscina Eu tô com um novo sinistro Depois me ensinem ali atrás Você vai me ensinar Pra gente mandar também junto Botar, publicar nas redes sociais Na verdade, pra galera já começar também A treinar nos bailes Mas agora a gente vai fazer um ping-pong com você Uma parada assim, muito rápida Eu vou fazer uma pergunta E você vai me responder muito rápido Assim, uma palavra só No tiro No tiro Uma qualidade do MC Mazinho Sincero Sinceridade? É, parece comigo Menino, eu sou uma coisa Eu sou super sincera total Os meus amigos me chamam de SS É mole? Eu falo a verdade Eu não sei o castigo E o defeito? É, muito compulsivo Compulsivo? Por tudo? Pelo quê? Tudo por fácil É complicado É compulsivo Eu sou compulsivo Compulsivo? Como me compulsivo? O que que você mais odeia? Que você vê assim Que ai, não suporto Falsidade Falsidade é complicada Difícil, né? Lidar com as pessoas O ser humano é difícil lidar É uma falsidade bem junto E ainda mais o falso Fica pior ainda O falso amigo é pior do que o inimigo O inimigo sabe quem é É o falso amigo É verdade E qual o sonho da Missi Mazinho? Ah, voltar pra mídia de novo Fazer sucesso E cuidar do meu netinho Ah, que legal Família é tudo, né? É verdade Eu tenho que botar a família no lugar certo É verdade Família é tudo É a nossa base É o nosso alicerce Tamo junto Agora me fala um sonho Um sonho do Mazinho Além desse Em relação A Furacom 2000 As músicas novas O sonho de 2015 Sei que tem música nova Você vai lançar passinho pra gente Mas o que que você pretende? Porque hoje tudo mudou, né? O mercado do fã que tá diferente São novas artistas Você sonha em dar um futuro melhor pro seu neto Mas você já saiu da firma Voltou Pretende ficar agora, né? Com certeza Dá continuidade Agir certo, né? Agir certo Não foi ninguém que me tirou, não Eu procurei sair É Ninguém falou Imagina, você saiu É verdade Foi verdade Ninguém foi Não saiu brigado Não, não, não Eu procurei sair Procurar um defeito Procurar um culpado O culpado foi eu mesmo Ah, é Eu não tenho culpado É verdade Eu tô tentando se acertar Se você acertar Eu tô ouvindo, menina É isso Eu acho que é isso que importa Não é verdade? Ô coração, gente Agora um MC favorito do Mazinho Pode ser antigo Também da atualidade Eu nem cantava e vi o moleque cantando E sempre quando eu vi assim na Novo Landa Até eu não vou nessa época Hoje eu acho que eu não posso mais não Acho que tá fechado lá Mas vou ir Vou ir Ai meu Deus Eu vou ir Ela não manda ver se de doca Ou de tudo Aí eu vou falar Pô, mas ele é MC Pô, é madeiro Aí tô aí, né Uma mulher doida É maior correria É maior concorrência Mas tô junto aí Essa parada aí Uma frase Que define Sua vida ou você Amor 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 Deus é amor Deus é amor É verdade Deus é amor É O que é amar, minha parceira Tá de brincadeira Agora pra gente encerrar esse ping pong O que a Furacão 2000 Representa pra você Tudo Furacão 2000 É o comboio É o Furacão, Priscila Tá ligado Divulga Adorei a piscina Tamo junto Youtube Rapaziada de casa Tamo junto aí Priscila Princesa Rainha do funk Essa parada Então agora Vocês vão curtir Música nova Do MC Mazinho Vamos lá E aí rapaziada Furacão 2000 John John Priscila Nocete Paizão Romulo Costa É a gente mesmo Se liga só O bom filho A casa sempre retorna Bora baquear DJ Divulga E aí Adorei a piscina Esse é novo Antigo pra caramba Olha só Que isso Eu não queria pensar não Ele é um passinho Caralho Mas tu tá na de hoje E a Furacão do Rio É a gente mesmo Certo O bom filho A casa sempre retorna Tamo junto Misturado Ebolado na marimba Quem é de verdade Sabe quem é de mentira Irmão É Que isso Mané Esse é novo Mergulha Um flash Que isso Olha só Vamos lá Rapaziada Ai paizão Ai Priscila Ai Jojo Ela mora no asfalto O masi mora no morro Perto da pracinha Logo no mião Já mandem meu endereço No zap pra essa bandida Pra tomar banho de piscina Que isso Mané Tem dor aí Ai paizão Ai bom filho Ele sempre retorna Me leva por favor vai Tô indo hein Tô indo hein Divulga Dá um grita aí O padre todo É furacão Cupante Tamo junto Brota 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 mulher Vamos representar no passinho Pode vir mulher Tá onde for Ela mora no asfalto O masi mora no morro Perto da pracinha Logo no mião Já mandem meu endereço No zap pra essa bandida Ai DJ Isso é novo hein Pra tomar banho de piscina Que isso Me adivetei agora neguinho É gente É furacão 2000 O bom filho Acabou retorno Me leva aí Quer que eu vou Tô indo aí hein Pode esperar que nós vai aí hein É gente Dá um grito Furacão 2000 O bom filho Acabou retorno Tô aí pô É eu mesmo É eu pô Tô aí hein Tem piscina aí Tem piscina aí Nós vai aí hein Nós vai aí Cupante Tá parado hein Divulga Huracão 2000 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 Obrigado.